Fala pra mim, Milena, deixa eu ligar a luzinha aqui. Fala pra mim. Tá vendo a luz? O que você tava comendo, Milena? Eu comi zagadinho. Você vai comer o quê? Zagadinho. Salgadinho! Por que essa boca tá suja de chocolate? Não é de chocolate, é zagadinho a suja de chocolate. Zagadinho de chocolate. E essa aqui, quem que é essa aqui? Martinho. Não, o nome dela é Martinho. Martinho. É Martinho. E essa aqui, quem que é essa aqui? Isabela. Isabela. Isabela, Martina e... Milena. As três meninas de valor? E daí... Papel, e o cocô. E tem também, tem um prédio que se chama lá Martinho. Aonde? Um prédio. Aonde que é esse prédio? Eu não sei falar. Não é perto de onde você mora? É... Não é... É daqui. A gente, eu acho que a gente vai pra cá, sabe? E aí a gente vai num prédio, daí tem um outro que tá escrito lá Martinho. Aqui mesmo? Aqui perto? Hum... E aí tá o Isaac, ó. Fazendo uma cirurgia no dedo, que o dedo dele tá todo arrebentado. Já viu como tá todo arrebentado? Ó. Hum... O teu? Ó. Hum... Eu tenho medo do dói. Dói? Eu também tenho aqui, eu cortei ontem na praia, ó. Ó. Hum... Eu também, eu cortei, ó. Ah, é? Corteu. Corteu. Ih, você chorou? Sim. Ai, você chorou? Não acredito. Doeu, doeu muito. Doeu muito? Mas olha só, quando dói, você não precisa chorar. Sabia? Porque, porque dor e choro não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nossa, eu machuquei aqui, ó. Ah, me diz uma coisa, quando você faz o dó dói, quando você chora, ele para de doer? Ou ele continua doendo? O que que você acha, Martinho? Quando você se machuca, porque você chora. Para de doer porque você chora? Não. É, não. Pois é. Então, por que que você chora? Não vai ajudar. Já parou pra pensar nisso? Eu já caí lá da janela e não chorei. Mas doeu? Pouquinho, mas se você já tivesse doido muito. Aí você ia chorar. Mas ia parar de doer? Eu caí assim. Eu caí assim, ó. Aham. Eu caí assim, ó. Eu caí assim, ó. Assim. Cadê o Lucas? Lucas, aqui. O Simson vai acreditar no tamanho das unhas que está caindo. Olha só, que dia é hoje? Dia de Zé? Dezoito. Dezoito? Hoje é dezoito de... Janeiro. De janeiro. De janeiro. De janeiro do ano 2023. Bom, a gente está aqui numa casa em Zimbros, perto da Praia de Bombinhas, né, Vanessa? Em Bombinhas. Desculpa, em Bombinhas, é? Porque a gente tem que pagar esse negócio. É, festa. Faz de novo. Faz de novo. Você gosta de cosquinha? Sim. Sim. Tá, e a gente foi na praia ontem, né? E a gente vai na praia quando agora? Amanhã. A gente vai amanhã de novo? A gente vai na mesma praia ou vamos a outra praia? Outra praia. Outra? Outra praia. Qual que você gosta da praia daqui? Que eu gosto, ele tem a pedra. Que tem pedra? Sim. Hum, tô entendendo, tô entendendo, amor. Ela tem sacolé. Sacolé? Eu gosto de jacaré. O que que é isso? Jacaré. Jacaré? Sim. Jacaré? Tu vai mandar no YouTube esse vídeo? Posso botar? Sim. Ela é a irmã do Cebolinha? Do Zacaré? Claro. É, quando o meu irmão era pequenininho, também ele falava tudo com lé. Tudo no... Ele não sabia falar o R, não conseguia falar direito. Ele falava tudo bom. Martina. Martena. Martena não. Martina. Martina. Vou botar no YouTube esse vídeo, hein? Com você lá e tudo, hein? Mas eu vou mandar uma coisa pra tua mãe. Martina. 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 Fala, fala, jacaré. Jacaré. Como é que fala jacaré em inglês? Não sei. E você sabe? Você tem que saber. Sua mãe falou pra mim que você tá fazendo aula de inglês. Sabe. Então vai lá, pensa aí. Cinco, quatro, três, dois, um. Tempo esgotado. Não sabe falar, jacaré? Eu não me lembro. Não lembra? É alligator. Alligator. A gente fala... A gente fala... Crocodilo é crocodile. Crocodilo. É, crocodile. Mas jacaré é alligator. Ali tá o... Tá o iron pump. Pump in iron. Ali, ó. Ih, minha nossa. Na chuva, na chuva. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá o teu tio. Uh. Uh. Pump in iron. Eu quero filmar, eu quero filmar. Quer filmar alguém? Me filma aí. Ah, minha cara tá toda amassada. Ninguém quer ver minha cara, minha cara feia. Quer ver você. Nova, bonita. Filma o Felipe porque ele quase não aparece na fila. Quase não aparece. Me dá um pouquinho. Aqui, tá eu e a Milena aqui. Milena, fala alguma coisa. Fala alguma coisa, Milena. Não. O cavalão. O cavalão? O cavalão. Oi, bá. Tá assistindo televisão? Eu quero filmar. Ó, aqui a gente tá assistindo um programa super novo, super atual. Ah, eu quero filmar. A turma do Seu Madruga. Eu quero filmar. Olha o Seu Madruga lá. Eu quero filmar. Ali tá a Vanessa. Em toda a sua glória, esplendor. Ô, Milena. Me dá um pouquinho. A Milena aqui, me filmou. Segura aí. Você pode botar a mão na frente do... Aí. Oi, pai. Ah, viu o papai. Papai. Oi, Mi. O Manécio. Oi. O Shaq. O Shaq. Lucas. Lucas. A Mirena, dá tchau pra mim. Dá um olho pra Mirena. Eu quero tchau. Eu quero filmar. Ok. Deixa eu pegar agora. Vamos lá. Tá ficando grande esse vídeo. Tá. Ok, vamos filmar a casa aqui um pouquinho. Olha que legal a casa aqui. Eles fizeram uma parede de mentira, ó. É tipo de... Plástico, ó. Aqui tem um quarto. Aí aqui tem um banheiro. Tem outro quarto. Aqui é o que eu tô ficando aqui. O quarto da bagunça. Olha só. Se você quiser filmar o meu quarto, eu fio. Não. Acho que a sua mãe tá aí. Pois é, não quero filmar só. Mas tá aí no quarto dela. Eu tô mostrando a casa mais ou menos. Parece duas meia-água que é conectada com uma... Cozinha no meio, ó. Tá vendo? Isso aqui parece a parte de fora da casa. Ventilador. E aqui tem a mesma coisa. Ele só registrado. Aqui tem um outro quarto. Minha sogra tá ficando ali. O quarto com o Maurício tá ficando. E ali também tem um banheiro. E aqui no meio é conectado pelo menos. Olha, mãe. Que maneira essa ideia de casa aqui, mãe. Deixa eu pegar. Aí fizeram uma cozinha ali. Aqui, tá vendo? Tinha a gade. Isso aqui existia, acho que antes de eles fazerem isso aqui. Calma, Martina. Aí eles fecharam aqui com um vidro, ó. Aqui tá a minha sogrinha do coração. É a mãe? Não, tô fazendo vídeo. Aí tem um pula-pula. E aqui onde eles falam os carros. Bem legal isso aqui. E eles conectaram tudo isso aqui. Ficou muito legal. A gente tá aqui desde... A gente chegou segunda-feira de tarde. Hoje é quarta-feira. A gente foi na praia ontem e não choveu. Abriu um solzinho, um bom maço. Mas ficou a maior parte do tempo nublado. Mas... Tá assim. Bem legal aqui. Meio caro aqui. Mas o que que não é caro hoje em dia, né? Um legião de praia, assim. Aqui tem mais argentino do que brasileiro. Acredite se quiser. E carro da Argentina. O nego só falou em espanhol pra todo lado. Também a gente tá perto de Camboriú. Os argentinos são donos de... 90% das propriedades de Camboriú, eu ouvi falar. Mas é muito legal. A praia aqui é muito boa. Água quentinha. Deixei o carro ali fora mesmo. A gente chegou no mercado agora. A gente ia sair de novo. E é isso. A gente vai ficar aqui um tempo ainda. Pelo menos acho que até segunda-feira que vem. Gente. Bagunça. Ontem a gente ficou oito horas e pouca na praia. Eu acho que foi isso. A gente saiu de casa e era quanto? Que horas? Acho que foi oito horas da manhã ou sete e pouca. E a gente ficou na praia até que horas, Rosal? Até as três e pouca, né? Quase quatro horas. Hoje eu montei um pão na praia. Foi muito legal. Mas hoje não vai dar praia, não. Será que dá praia? Hoje não dá praia. Uma chuva não vai dar. Oi. Preciso de ajuda. Ok. Mandar um tchau aí. Beijo, queijo. Tchau. Obrigado.